Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. A arrecadação de impostos descontada a inflação registrou alta de 1,28% no mês passado, em relação ao mesmo período do ano anterior. Segundo a Receita Federal, esse é o melhor resultado para os meses de abril desde 2014. Foram mais de R$ 139 bilhões. Puxaram esse resultado positivo as receitas vindas de royalties do petróleo, além do aumento da arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica e também da contribuição social sobre o lucro líquido. Quem quiser concorrer a bolsas de estudo em universidades deve ficar atento às datas do ProUni, o programa Universidade para Todos. O edital já está disponível. A jornalista e professora de dança Joceline Gomes fez parte da primeira turma do ProUni, o programa Universidade para Todos. Estudante de escola pública e sem condições de pagar uma faculdade, Joceline usou as boas notas no ensino médio para se classificar no programa e recebeu uma bolsa integral. Ter entrado na universidade no momento que eu entrei, sabe, aos 16 anos, numa universidade perto da minha casa, uma das melhores de Brasília, sabe, isso tudo contribuiu muito para mudar a minha vida mesmo, a minha e a vida da minha família toda. As inscrições para o segundo semestre do programa podem ser feitas entre 11 e 14 de junho. Podem se inscrever candidatos que não tenham diploma de ensino superior e que tenham feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As bolsas podem ser integrais ou parciais. As integrais são para estudantes com renda familiar bruta per capita de até um salário mínimo e meio. Já as bolsas parciais são para candidatos que têm renda familiar bruta per capita de até três salários mínimos. O ProUni mudou a minha vida e que se não fosse por ele, eu não teria entrado na universidade e não seria quem eu sou hoje. E o governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Até a próxima edição. E aí E aí